Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, vamos começar essa sexta-feira falando de campo e bola, falando de futebol de verdade. Porque eu acho que em muitos momentos se criam frases prontas que a gente no final das contas não sabe se essas frases têm sentido, se essas frases não têm sentido. E eu quero trazer pra vocês o debate em relação a uma frase em específico. O Atlético não tem repertório. Eu ouvi bastante isso sobre o trabalho do técnico Lúcio Gonzalez. E eu resolvi pegar só os melhores momentos, tá? Literalmente só os melhores momentos. Eu poderia trazer outras imagens do jogo pra comprovar minha tese que nesse momento, ofensivamente, o Atlético tem maneiras diferentes de atacar. Mas eu peguei só os melhores momentos. E eu quero trazer aqui pra vocês, pra gente começar a refletir, não se o trabalho do Lúcio é bom ou se o trabalho do Lúcio é ruim. Isso aí é uma avaliação sua. Pode não ser o suficiente pra você acreditar que o trabalho do Lúcio é bom. Mas dizer que não tem repertório não é questão de opinião. É questão de, tem um repertório, tem um repertório de diferentes maneiras de atacar pra diferentes cenários de jogo. Mas isso pode não ser o suficiente pra você e tudo certo. Eu entendo que o torcedor do Atlético gosta de um time com uma veia extremamente ofensiva. E pra isso você precisa girar jogo. Às vezes você quer um time com mais posse de bola, beleza. Mas o time do Lúcio, nesse momento, depois de um começo muito ruim nesse aspecto ofensivo, é um time que leva muito perigo em transições. Contra o Galo, transições perigosíssimas. Contra o Goianiense, transições perigosíssimas. E é um time que sabe atacar a partir da bola recuperada em pressão, fez gol assim contra o Cruzeiro, faz gol assim contra o Goianiense. E um time que no bloco baixo tem um coedinho, enfrentando o bloco baixo, tem um coedinho diabrado. Então existe um leque de cenários. E eu não acho que quando você fala que o time tem uma individualidade falando mais alto, que isso é necessariamente ruim. Hoje a individualidade do coedinho fala mais alto que o trabalho do Lúcio, eu concordo. Mas tem coletivo. Tem mecanismos. Tem padrão. E o padrão é simplesmente uma repetição de atos em jogos distintos. Eu sei que o torcedor tem um receio muito grande de reconhecer positivamente trabalhos de treinadores no Atlético. É uma situação que eu já consegui constatar, foi assim com o Lúcio, foi assim com o Turra naquele começo positivo dele, foi assim com o Wesley, foi assim com o Varini. O torcedor do Atlético tem um pé atrás muito grande. E você pode não acreditar que o Lúcio é o técnico ideal para o Atlético e mesmo assim reconhecer o trabalho dele. Um trabalho tático de um treinador, ele está ali na maioria das vezes. Principalmente quando tem trabalho. Trabalho, dia a dia, treino. E o Lúcio trabalha pra caramba. Vamos falar que eu estou sendo... Como é que é? Agenda positiva. Vamos falar que eu estou sendo assessoria de comunicação zero, cara. Quando teve que pedir a saída do Lúcio aqui, eu pedi com toda a tranquilidade do mundo. Quando teve que criticar o Lúcio, quando teve que falar que o Lúcio não tinha condição, eu falei. Mas trabalhos evoluem, da mesma maneira que trabalhos regridem. E a partir do momento que a gente vê um trabalho evoluindo e a gente não reconhece, a gente está sendo injusto com o profissional. Eu acho que o ano é uma merda, eu acho que a diretoria rouba caralho, eu acho que o elenco tem várias brechas, eu acho que o Lúcio não é o técnico dos sonhos, mas é um trabalho em evolução e é isso que eu quero provar pra vocês agora. Então deixa o like, porque aqui a gente não fica só falando, não. A gente vai mostrar imagens, imagens, comandante Hamilton. Vamos lá, rapaziada, pra algumas imagens do último jogo, pra gente entender que existe repertório sim. Ó, primeiro lance. Olha a pressão, olha a pressão funcionando. Olha o ataque rápido em profundidade, ataque direto, ataque objetivo, cruzamento, área preenchida, boa intervenção do goleiro, circulação de bola, lateral aparece pra finalizar, área preenchida. Olha, se o Esquivel quisesse o cruzamento, tinha gente na área, ele opta pela finalização, mas a área estava preenchida. Se ele tenta o cruzamento, a gente vai ter uma disputa ali com o time do Goianiense. Aqui, volante quebrando a linha no passe pro meia. Meia entre linha fazendo a jogada, encontrando o ponta em amplitude. Ponta vai buscar o cruzamento, defesa corta. Time recupera a bola. Volta a trabalhar jogado. Gente, isso aqui é sinal de um time organizado. A gente não tá nem na metade do vídeo, mas isso é sinal de um time organizado. Isso é um sinal de um time que sabe o que fazer. Se você chegar pra mim e falar, puta, mas é o Lanterna? A gente pode chegar e mostrar as mesmas imagens contra um finalista de Libertadores. Ah, mas não, finalista de Libertadores focado. Concorda? Mas eu acho que a gente precisa entender também que o trabalho do Lute é um trabalho breve. A gente precisa parar de botar a data de validade de trabalhos de treinadores no Atlético. Trabalhos de treinadores do Atlético não vão dar os frutos que a gente imagina em dois, três meses. Eu acho que a gente, nesse momento, precisa constatar o que tá acontecendo. Evolução. Seguimos. Ó, vamos voltar aqui que eu dei uma pausa aqui. Trabalho de bola. Aí, quem é esse aqui? Não tô conseguindo reconhecer esse aqui não, mas passe em profundidade. Lateral por dentro e ponta por fora. Lateral que é reconhecidamente o cara da amplitude. Então, uma diversidade ali também de posicionamento. Transição rápida. Ponta em amplitude cruzando. Centro avante com área preenchida sofre o pênalti. Pressão novamente acontece. Distribuição de bola. Aí a individualidade realmente fala mais alta. Aí eu não tenho o que dizer. Bota na conta da individualidade com tranquilidade. Recupera a bola. Transição. Transição. Individualidade e drible. Mas a transição com opções. Mas a individualidade fala mais alta. Mas beleza. Forma diferente de atacar. Atlético construindo pelo lado. Chega com uma finalização perigosa. Bloco preenchido no outro lado. Faixa central com gente na zona de finalização. Olha quantas maneiras de atacar. Bola. Esse lance aqui eu gosto muito. Porque eu acho que a gente tinha perdido isso desde a saída do Abner. Calma aí. Revendo o gol aqui. Que é essa bola na paralela. Bola na paralela do esquível do lateral. Para buscar o ponta. Em amplitude e profundidade. Cruzamento. O gol poderia acontecer se não fosse. Se o 9 tivesse ali. Camisa 10. Camisa 10. Entre linha. Finalizando. A gente vai ver o lance aqui do Zappelli. Camisa 10. Entre linha. Finalizando. Jogada pelo lado. Novamente. Individualidade. Falando mais alto. Lateral esquerdo. Pisando na área. Camisa 10. Fazendo papel de falso 9. Enquanto o 9. Está mais aberto. Lembrando que o gol sai com uma assistência do lateral. Então assim gente. É. Existem frases prontas com sentido. E existem frases prontas sem sentido. Com todo o respeito do mundo. Respeitando a opinião de todos vocês. O trabalho do lúteo. É um trabalho que tem um leque de situações. Que fazem o Atlético. Ser um time perigoso. Ah defensivamente. A gente sofreu contra o Atlético Uniense. Sim. Passamos com 0 para cá. Se o Atlético Uniense fosse melhor. Teria marcado gol. Não existe ensino no futebol. Eu quero ver um trabalho. Nascendo. Florescendo. Não é sobre o lúteo. São sobre as ideias. O lúteo. Ele é gigante no Atlético. Mas assim como no futebol. As ideias são maiores que as pessoas. E as ideias que a comissão desse Atlético traz hoje. Fazem o Atlético criar essas diversas chances. De maneiras diferentes. Então assim. Espero que o torcedor que veja esse vídeo. Saia com o pensamento oposto. Saia com o pensamento distinto. Porque assim. É. Está muito claro. Na minha visão assim. Está extremamente claro. Valeu pessoal. Tamo junto. Até a próxima.